instrumentos, foi o relógio solar, que é o relógio guiado pela sombra, a sombra provocada pelo sol. Eles observaram que, ao amanhecer, o sol vinha nascendo, e aí, ao meio-dia, o sol estaria no meio do céu. E aí, eles começaram a fazer essas observações, e aí surgiu o primeiro relógio, que era o relógio solar, como vocês podem observar, lá no livrinho de vocês, na página 115, tem a imagem desses relógios. Não é isso? Mais para frente, eles conseguiram um relógio que chamava ampulheta, que era utilizada a areia em determinado período do tempo, um tempo que eles especificavam, vou colocar essa areia deste lado aqui da ampulheta, e marcar aqui para ver quanto tempo ela leva para derramar toda essa areiazinha. Se é um dia todo, se é só um meio-dia, e assim eles iam marcando. E a clepsidra era um tipo de relógio que utilizava água para marcação do tempo. Ou seja, a clepsidra era um relógio que eles colocavam, era uma vasilha, como vocês podem ver aí, com água, botava água para marcar o tempo. Consequentemente, essa água ia se evaporando, e eles iam percebendo que aquele tempo estava passando. E, por último, não. Veio o relógio digital. O relógio digital, ele marca o tempo de forma semelhante ao mecânico. Só a diferença que ele mostra é a hora com os números. Enquanto que o relógio mecânico apresenta vários formatos diferentes. Por exemplo, ele, como o que está mostrando no livro de vocês, são números também. Mas ele pode aparecer com algarismo romano, ele pode aparecer só com pontinhos, ele pode aparecer só com tracinhos, ou então ele pode ser todo limpinho só com os ponteiros. Porque aí a gente já tem noção de onde está o 12, de onde está o 6, de onde está o 3, de onde está o 9, que é de onde tudo parte. É isso? Nós sabemos que quando o ponteiro grande está em cima do 12, ali ele está marcando a hora. Se o pequeno estiver em cima do 5 e o grande em cima do 12, é 5 horas e ponto. É isso? É assim que a gente marca? Muito bem. E que de um número para outro nós temos os minutos. E de um pontinho para o outro nós temos os segundos. É isso? Muito bem. Então, esse é o relógio mecânico. Agora, o tempo histórico é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Como eu já disse para vocês, o cronológico é aquele que é medido, tem a sua medida precisa, com precisão. Com instrumento de contagem, como relógio, como calendário. É isso? O calendário também é um instrumento que a gente usa para marcar o tempo. Dias, semana, meses e ano. É isso? Muito bem. Esse é o cronológico. O histórico já é aquele que determina as mudanças pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Um acontecimento importante que nós podemos falar no nosso tempo histórico. O nascimento de vocês, a festa do ABC de vocês, tudo são acontecimentos históricos que ficam na história da sua vida. O batizado de vocês, a primeira eucaristia, tudo isso fica nos aniversários que vocês fazem. Existem aqueles aniversários que marcam mais, que foram mais legais. Então, tudo isso são acontecimentos históricos. Ok? Acho que o conteúdo que a gente viu sobre o tempo histórico e o tempo cronológico, a gente já vai concluir agora com a nossa correção. Tá bom? A tia fez só um resgate aqui, fez só umas novas explicações para a gente poder entrar na correção. Primeira questão. O que é o que é? Um dos aspectos fundamentais para o estudo da história... Muito bem, o tempo, muito bem, parabéns. Então, o tempo é um aspecto fundamental para o estudo da história, né? Por quê? Porque os historiadores, né? Eles, para descobrir um certo acontecimento com detalhes, com riquezas de detalhes, ele precisa... Um dos aspectos fundamentais, das bases fundamentais é o tempo, né? Ele busca esse tempo, né? Para poder descobrir o acontecimento, o fato que ele está tentando estudar. Ok? O tempo que é medido com precisão por instrumentos de contagem, qual é o tempo? Histórico ou cronológico? Tempo cronológico. Tempo cronológico. Cronológico. Muito bem, muito bem. Cronológico. Então, é o tempo cronológico. A gente acabou de ver, a tia acabou de explicar para vocês que o tempo histórico é determinado pelas mudanças, né? Pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Já o tempo cronológico é aquele que é medido com precisão por instrumento de contagem, né? Como relógio, como um calendário, não é isso? Muito bem. Então, o tempo que é medido com precisão por instrumento de contagem é o tempo cronológico, que ele é cronometrado, né? Muito bem. E o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. É o tempo o quê? Tempo histórico. Tempo histórico. Muito bem. Tempo histórico. Gente, estou gostando de ver. Ok? Então, é o tempo histórico. É aquele tempo que é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados. Acontecimentos esses que passam a ser o quê? Fatos históricos. Não é isso? Muito bem. Questão dois. Numere corretamente. Ampulheita. O que é ampulheita? Quem que lê aí pra tia? Utiliza areia e determina um período do tempo específico. Muito bem. Então, aí coloca o número um, né? Porque a ampulheita é utilizada areia, né? Em um dos seus lados, né? Para determinar um período de tempo específico. Como a tia explicou. Ou uma manhã, ou uma tarde, ou um dia todo. Ok? Eles vão fazer essa observação e ver quanto tempo leva pra areia, né? Descer da ampulheita. Ok? Dois. Clepsidra. Outro aluno, leu dois. Pode ler, Isaac. É o Isaac? Pode ler. Diz, Isaac. É um tipo de relógio que utiliza água para a marcação do tempo. Muito bem, meu amor. Muito bem. É isso mesmo, viu? A clepsidra era um tipo de relógio que eu utilizava água para a marcação do tempo. Ok? Vamos para o três, que é o solar. Clarice. É um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Muito bem. O solar é um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Até hoje, ainda nós temos pessoas, né? As pessoas idosas, as pessoas mais idosas que se orientam pelo sol, né? Pela luz solar. Eles percebem que já é o meio-dia, né? Porque o sol está no meio do céu. Então, eles fazem essa observação. Ainda existem pessoas que se orientam pelo sol. Ok? Mecânico. Pabllo. Pode ser você, Pabllo. Outra pessoa aí, para ler? Eu passo o leitinho. Pronto, pode ler. Eu passo o leitinho. Deixa a Maria Clara, depois da Maria Clara, é a Lídia. Tá bom, Lídia? Para a Maria Clara. Mecânico. É um relógio que apresenta várias formações e versões. Versões. Muito bem. Aquele que a Tia explicou, né? O mecânico é aquele que apresenta vários formatos. Ele pode ser redondo, ele pode ser quadrado. Ele pode trazer os números árabes. Ele pode trazer os números romanos. Ele pode, muito bem, estar todo limpinho, só com os ponteiros. Muito bem. Ele traz várias versões. E, por último, a Lídia. O digital. Pode ler, Lídia. Digital. É um relógio que marca o tempo semelhante ao mecânico. Mostrando as horas de diversas formas. Ok. Então, o relógio digital, gente, ele é semelhante ao mecânico. Só semelhante, parecido. Por quê? Porque ele também mostra as horas de diversas formas. Ele mostra as horas com números árabes, com números romanos. A diferença dele para o mecânico é que não tem os ponteirinhos. Ok? Tem os números mesmo. Tá bom? E também ele pode ser redondo, ele pode ser quadrado. Ele tem várias formas de marcar o tempo. Ok? Muito bem. Parabéns. Vamos para a página 118. Ah, todo mundo na página 118. A questão 3 diz assim. Encontre no diagrama as palavras abaixo. Calendário, data, ampulheita, relógio, cronológico, histórico. Todo mundo encontrou? Encontrei, Tia. Sim. Estou vendo, hein? Muito bem. Excelente. Encontrei, Tia. Encontrou? Não encontrou? Encontrei, Tia. Muito bem. Parabéns. Então, vamos dar continuidade. Número. Questão 4. Numere corretamente. Tempo cronológico 1, 2, tempo e 3, tempo histórico. Tempo cronológico. É o quê? Quem que me disse essa resposta? Pode ler, Tia. Posso ler? Pode, meu amor. Pode sim. É o quê? É medido com precisão. Pelas mais variadas dos instrumentos de contagem. O tempo é o que é medido com precisão pelos mais variados instrumentos de contagem. Esse que é o tempo. Esse que é o tempo, ok? E tempo cronológico, todo mundo já sabe que é o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Tá bom? Então, fica 2, 1, 3. Questão 5. Escreva a resposta a cada uma das perguntas. Pode repetir? Pode repetir? Oi, amor. Pode repetir? Posso sim. Ficou 1, 2, 1, 3. Obrigado. De nada, meu lindo. Então, gente, questão 5. Escreva a resposta a cada uma das perguntas. Qual é o tempo mais importante para o historiador? É o tempo histórico, ok? O tempo mais importante para o historiador é o tempo histórico. Diga, amor. Tia, deixa eu te repetir a quadra de novo? Porque eu não entendi nada. Tudo bem. Deixa eu te repetir. O primeiro quadrinho é 2, o segundo é 1, e o terceiro é 3, ok? 1, 2, 1, 3. Bem, como é marcado o tempo histórico? É marcado pelos eventos de curta ou de longa duração, ok? Ou seja, é marcado pelos acontecimentos, né? Tá bom? Então, todo mundo pegou a correção direitinho? Muito bem. A gente vai agir para a contagem do tempo. Página 119. Contagem do tempo. Ok? Todo mundo vira aí para a página 119. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa contagem do tempo, né? Como vimos, o tempo pode ser medido pelo relógio. É isso? Observe abaixo como ele auxilia na contagem do tempo. Aí a gente pode ver no livro de vocês um relógio, né? Que relógio é esse? É solar, é eclepsitra, é digital, é mecânico. Que tipo de relógio é esse, gente? É um relógio mecânico. Muito bem. Então, o dia é dividido em dois períodos. De 12 horas. Cada uma hora tem 60 minutos, né? Como a tia falou anteriormente. Olha aqui. Quem que me disse que horas tem esse relógio? O ponteiro pequeno está em cima do 1. Não é isso? Consequentemente, nós estamos vendo que é uma hora. Oi, amor. Tu pode repetir a B, porque o telefone aqui parou. Pronto, posso, meu amor. A B dá 5, não é isso? Como é marcado o tempo histórico? Então, o tempo histórico, ele é marcado pelos eventos de curta ou de longa duração. Ok? É marcado pelos eventos de curta ou de longa duração. Sim. Obrigada, professora. De nada, meu amor. Diga, Lídia. Aqui na B, aqui na B dá 5, eu coloquei, é marcado pelos acontecimentos. Pronto, pronto. Muito bem, ele é marcado pelos acontecimentos de longo ou de curta duração. Diga, meu amor. Eu marquei as datas. Ok, muito bem. Então, vamos lá para a página 119. Como a tia estava explicando na página 119, nós temos aí um relógio mecânico, né? Onde ele está explicando que o dia, ele é dividido em dois períodos de 12 horas. Cada hora tem 60 minutos. Então, aí a gente vê um relógio marcando uma hora e 11 minutos. Por quê? A tia só pode repetir a B dá 5? A B dá 5 é marcado pelos eventos de curto ou de longa duração. Tá bom? Os relógios têm pelo menos dois ponteiros. O ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. Ok? Aí a gente vê aqui, ó. O ponteiro menor está em cima do 1. Se o ponteiro menor marca as horas e o maior marca os minutos, nós temos uma hora e 11 minutos. Ok? O terceiro ponteiro marca os segundos. Tá vendo? No relógio nós temos três ponteiros. Um menor que marca a hora, um maior que marca os minutos e esse mais fininho é o que marca os segundos. Tá bom? Assim nós temos um dia que equivale a 24 horas, uma hora que equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos. Entenderam aí o relógio direitinho? Agora nós vamos observar o calendário. Lá na página 120 nós temos o calendário de 2019. Não é isso, gente? No calendário nós podemos marcar o quê? Os calendários ele marca o tempo em dias, semana, meses e ano. Olha o que a gente viu aqui que no relógio, o relógio marca as horas, os minutos e os segundos. Não é isso? Já no calendário nós podemos observar os dias, a semana e o ano. O ano ele é dividido em 12 meses, como nós podemos observar aqui no calendário, aqui em cima, né? O janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então a gente tá vendo 12 meses, né? Que é o que corresponde a um ano. A ordem dos meses do ano, a tia acabou de falar pra vocês, a ordem de janeiro, fevereiro, março, viu? Bem direitinho tá aí. E cada mês tem uma quantidade determinada de dias. Por exemplo, no janeiro nós temos 31 dias. No fevereiro nós temos 28 ou 29 dias. Aí você pode dizer, tia, por que que no mês de fevereiro são 28 ou 29 dias? É o seguinte, nós, durante o ano nós temos 365 dias, né? E uma hora. Durante quatro anos, essa uma hora vai se juntando e vai formar um dia. E aí, quando passar esses quatro anos, nós vamos ter o ano de, o mês de fevereiro de 29 dias. Ok? O março já é de 31 dias. Abril de 30 dias. Maio de 31 dias. Junho, 30 dias. Julho, 31 dias. Agosto também de 31 dias. Setembro de 30. Outubro de 31 dias. É o mês que nós estamos, né? Outubro. Novembro de 30 dias. E dezembro, que é o último mês do ano, de 31 dias. Entenderam, gente? Direitinho? Cada dia é registrado na semana. Que tem sete dias, né? Nós sabemos que a semana tem sete dias. Tem gente que acha que a semana tem cinco dias. Só de sexta, aliás, só de segunda a sexta-feira. Isso não é verdade. A semana tem sete dias. E o primeiro dia da semana é o domingo. Também tem gente que acha que o primeiro dia da semana é segunda-feira. Mas não. O primeiro dia da semana é domingo. Semana inicia-se no domingo. Finaliza-se no sábado. Cada dia é registrado na semana, que tem sete dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Entenderam? Então, a gente viu que o relógio marca as horas, os minutos e os segundos. E o calendário marca dias, meses e ano, né? Aprendemos que o ano é dividido em doze meses, né? E esses meses é dividido em semanas. Ok, galera? Muito bem. Então, a gente deixa a atividade para vocês realizarem da página 121 à página 123. E a tia deixa um beijo, um abraço e um fim de semana de muita luz, de muita paz. Ok? Para vocês. E boa sorte no simulado de vocês na próxima semana. Tá bom? Beijo. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Até um ótimo fim de semana. Tchau, tia. Tchau, tia. Um ótimo fim de semana. Bom dia, tia Brenna. Oi, oi, meus amores. Bom dia, meu amor. Bom dia, pessoal. Bom dia, tia Brenna. Tchau, tia.